Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bem-vindos a mais um vídeo. E falando aqui rapidamente sobre como identificar um sacerdote ou um leigo, pregador, qualquer pessoa que seja da teologia da libertação, ou simpatizante, ou muitas vezes tem pessoas que seguem essa linha, uma linha da teologia da libertação, ou então uma linha modernista, para você entender e identificar se caso as pessoas que você convive na igreja, ou então o sacerdote, um bispo, é adepto a isso. E a cada dia é mais fácil de você identificar. Primeira coisa é a falta de zelo pelo sagrado, a falta de zelo pela eucaristia, pelas coisas sagradas, pela missa, a santa missa, um desleixo, não se preocupa com a espiritualidade, é um dos grandes sinais da teologia da libertação, é a falta de preocupação com o espiritual, é algo que se preocupa mais com o mundo, o mundo aqui, o reino de Deus na terra. O primeiro sinal, o grande sinal de identificação é o desleixo com as coisas sagradas, o desleixo com a eucaristia, que não é nada, muitos, aí tem níveis de teologia da libertação e modernismo, alguns tem pouco, alguns tem muito, alguns são bem radicais, que nem acredito que Jesus está presente na eucaristia, que é um simbolismo, que todas as religiões são boas, que a igreja católica é só mais uma, que devemos nos unir. Aí começa o modernismo dentro da igreja, que muitos querem ter várias ideias, daí que nascem as ideias, porque a falta de zelo, a falta de amor à igreja, a falta de amor à santa missa, ao sagrado, não creem mais no sagrado, acreditam apenas no ser humano, na força do ser humano. Aí começa a pregar sobre os pobres, sobre os oprimidos, sobre essa questão, envolve mais também o marxismo e o comunismo. Então, aí tudo, esquecem o zelo. O principal sinal da teologia da libertação é a falta de zelo e espiritualidade. Não há espiritualidade, há somente algo aqui e agora. Jesus pede para a gente cuidar dos pobres, nós temos que dar prioridade às pessoas que precisam, os mais pobres, mas não esquecendo das palavras de Jesus, não esquecendo da Sagrada Escritura, não esquecendo da doutrina católica. Então, a teologia da libertação passa por cima, que é mudar a palavra de Deus, que é mudar a palavra de Deus, mudar a doutrina católica, colocar várias coisas contrárias à fé católica, como a gente vê no sínodo, várias propostas absurdas para o sínodo de muitos sacerdotes, ver como está acontecendo em vários países do mundo, na Alemanha e assim por diante, fazendo coisas contrárias, porque não tem mais zelo e não acreditam, simplesmente não acreditam em certas coisas. Não acreditam, acreditam apenas na ideologia, sua ideologia. A fé, a fé cristã, o amor pela Santa Missa, pelos mistérios, os santos mistérios, o sagrado, a Eucaristia, isso não importa mais. O que importa é a ideologia, a ideologia está acima de Deus. Então, a ideologia humana. A teologia da libertação, basicamente, é uma ideologia humana para modificar, junto com o modernismo, o modernismo também, a teologia da libertação é modernista, está infiltrada aqui no Brasil, em várias partes do mundo, cada um à sua maneira, cada país tem a sua maneira de colocar o modernismo, vemos aí a Alemanha e vários países do mundo, dentro do Vaticano também muitos modernistas para mudar a doutrina católica. Então, para observar uma pessoa que é da teologia da libertação, basta ver o zelo que ela tem com as coisas sagradas. Se ela acredita, se ela se importa se a pessoa é casada ou não na igreja, se pode comungar, se a pessoa fala que está tudo bem, que tudo pode comungar, que não existe pecado. Então, essa pessoa já tem um pé no modernismo, às vezes nem se dá conta disso, por conta de várias coisas que já ouviu. Se for um padre, um sacerdote, há grande chance de ele ser um modernista, uma pessoa da teologia da libertação, que não respeita mais o que diz a igreja, não respeita mais o que diz o evangelho. Respeita suas próprias ideologias humanas, que quer passar por cima e trata a igreja como algo antigo, algo antiquado. Então é isso. Se você tiver mais alguma observação, coloque aí nos comentários sobre o que é a teologia da libertação e como identificar uma pessoa da teologia da libertação. Então, Deus abençoe você e até o próximo vídeo.